Fala galera, beleza? Aqui é o Xande, trazendo nesse vídeo aqui, Comédia Incompleta, Jogo de Rico. Você que não fez ainda, tem esse vídeo completo e resumido pra fazer. Bom, se você não fez a missão história, eu já tinha feito. É só ir nessa área e ser pego por essas luzes. Eu nunca tinha sido pego porque eu desligava as luzes. Você entra, fala com a Mongo Lane, blá blá blá, e dá continuidade à missão. Vai aparecer essa parte Comédia Incompleta, Jogo de Rico. Eu tava fazendo outra missão, suspendi a outra e continuei com essa, dei continuidade. Falar com o Darcy. O Darcy tá logo ali do lado, ele já vai vir com o maior papinho, você acelera, só... Oi senhorita, só segue a vida, segue a vida que tá bom. Aí começou a Comédia Incompleta. Vai ver este Xande com o Darcy, ali onde tá apontado o mapa, você segue mais ao sul, e bate o papo com a galera aí que você vai ver que vai ter que coletar alguns cupons especiais. Aí tem o Nizane. Basicamente, só ficar seguindo ela lá no ar. Você come aquela comida estranha lá e vai seguir esse posto que você vai repetir durante uns 4 dias do jogo. Não precisa bater no bonequinho não, mas eu fiz. Aí você fala com o Alvar, que é a loja osso duro de roer. Que você pode trocar os seus cupons aqui depois quando você juntar. Beleza? Só seguir voltando aí na parte tracejada do mapa. Encontre Cater. Personagem muito importante nessa missão, tá? Só seguir essa área que eu acelerei aqui. Bate um papinho com o Cater. Caterpillar seria um Pokémon? Agora dê uma pausa. É a primeira vez aqui que você dorme. Você vai fazer isso algumas vezes. Você vai acordar, já bate papo com essa galera aqui. E obtenha cupons. Nessa parte que entra cenas de vida em Merópide. Por exemplo, Operação Segura. Essa você vai ter que dar uma pausa e seguir com essas missões à parte. Tá tudo inserido nesse vídeo, tá? Só seguir aqui por baixo. Vai desse jeito que é mais fácil. E tem que descer por esse teleporte. Chega na área de produção abandonada. Você vai ter que girar algumas engrenagens por aqui, tá? Um pouquinho chatinho. Tem que ficar nessa posição que eu tô colocando aqui pra vocês, tá? Assim, ó. Aí vai abrir a porta que você precisa. E lembra de remover a engrenagem. Ou você fica olhando pro portão até a hora que dá certo. Com a engrenagem em mãos, vá na área lá salvar o maluquinho que tá preso. Tá passando mal, bicho. Só colocar a engrenagem. Tem uma posição certa. Mas, sinceramente, eu só fiquei olhando pra parede. Lá, você vai ver que vai ter uma pedra girando até a hora que fica na posição azul. Você vai falar que acertou. Aí você bota pra parar que você vai poder avançar. Apareceu o portão. Botou parar. Continue a nadar. Segue reto. Como eu falei, fala com o maluquinho no armazém do suprimento. Concluído o centro de vida, mas lembra de pegar esse baú pra completar os cupons e dar continuidade em jogo de rico. Aí você encontra no lugar de sempre, né? Na base, né? Você vê a pontuação. Isso é pouco relevante. Interage com o livro? Não. Foi acidente. Acidente! Vida que segue. Dorme. Vá para o próximo dia. Fim da linha. Mais um de pegar cupons aqui da cena de vida. E merópide. Só vai brotar essa exclamação nessa personagem aqui, nessa área do mapa. Aí você tem que encontrar o Clines. Segue por essa marcação aqui que eu tô fazendo, tá? Sempre com essa linha brilhando. Ele vai tá lá em cima. Vai ser importante ele voltar, tá? Dá um papinho com o Clines. Ele não tá conseguindo ativar a máquina direito. Você vai voltar onde você viu aquilo brilhando. Pega. Sobe a escada. E coloca nessa área aqui que a máquina vai poder funcionar de novo. Fala com o Clines. E você vai concluir essa parte aqui de fim da linha. E gemas. Gosto de gemas. Agora, pra concluir, negócio bruto. Segue nessa área, rodando aqui por esse círculo principal, tá? E aqui em cima, na área do Correios, vai ter esse maluco. Vai ter muito papo. Um papo meio estranho, na minha opinião. E é só conversar. Não tem mais nada que você precisa fazer isso. E você vai ter concluído negócio bruto. Mais uma vez, quando é um dia desses, volta à área lá de... A sua base, pode por assim dizer, junto com o Caterpillar. Encontre-se novamente no lugar de sempre. Dá um papo com o Rave, que vai estar ali, mas não interfere em nada. Vida que segue. De novo, eles mostram a pontuação. Aí, virando de hoje, a gente vai pra tratamento desses sintomas. Você tem que ir nessa área aqui, mostrando com o Let Lady. Tem que dar falado com esse coroa aqui. Aí, ele manda você falar pertinho. Essa parte é boa que é perto. Fala com o médico. Ele vai ficar puto com o bicho doente. Aí, você volta e fala com o coroa de novo. Concluído. Tratamento dos sintomas. Agora, pega punhos da fúria. Tá vendo a área do mapa que eu tô? Pega ali, ó. Vai praquilo que parece um posto de perfuração de petróleo e desce. Aí, vai aparecer a exclamação. É o maluquinho lá de Sumeros. Assim, a gente vai ter a porrada nele. Só isso. Tranquilo. Léo, você é forte. Obrigado. Tô sabendo. Concluído. Punhos da fúria. Basicamente, são quase duas missões dessas por dia. Aí, você volta até a base. Dá uma dormida mais uma vez. Segue, obter cupons especiais. Vai aparecer logo de cara esse aqui. Esse maluquinho. Nakul. Sabe aquela parte de missão de personagem? Tem coraçãozinho. Você vai simplesmente seguir pra essa área muito perto, tá? E troca uma ideia com esse maluco que a gente não vê. Que tá atrás da porta. Seriamente, eu coloquei a primeira opção todas as vezes. Você não vai conseguir o que o Nakul quer. E só falar com o Nakul de novo e essa parte vai estar concluída. Bate-papo concluído. Pra próxima parte, pega esse teleporte aqui em cima. Atropelei um pouco. Desculpa aí, galera. Tamo junto. Tarefa incompleta. Você vai girando e pega esse elevador aqui pra ir para cima. E vai aparecer uma mulherzinha tirando foto. Ela não aparece no mapa de novo. É essa Nelly aqui. Por isso é meio esquisito. Você pode ter dificuldade de ter encontrado a Nelly por causa disso. Não aparece no mapa com facilidade. Aí você tem que mexer com esse amplificador. Falar com o guarda. E ele vai mexer nesse amplificador aí. Granville. Só chegar perto da Nelly e esperar. Não tem outra coisa a se fazer no momento. Ela disse que funcionou. Você concorda? Olha a foto que vai sair, irmão. Arte abstrata, né? Arte abstrata. E assim tá concluído. Volte... Vá para o mural para o anúncio da pontuação. Sai pra base. O Caterpillar já adianta a vocês que ele conseguiu dar uma reviravolta. É cheio de regrinha pra cá, regrinha pra lá. Eu não entendi como profundamente. Eu saí apertando que nem o maluco que eu sou. E descobri que deu certo. E eles conseguiram sair com a Lenoir. Tá bom? Jogo de Rico tá concluído. E agora nós vamos para um próximo vídeo fazer olho por olho. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like. Comente no vídeo. E um abraço do Xanj. Até o próximo vídeo. Falou!